DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Você não acreditou no que eu te falava Foi pelas ideias de uma amiga bem safada Hoje me ligou querendo voltar pra casa Porra nenhum eu tô partindo pra quebrada De F-800 lacrado de lacoste no rosto Aquele olhar que toda bandida adora Na garupa morena vai roubando atenção Em cima da 800 ela joga o popozão Olha mozão, mozão, eu não volto não Olha mozão, mozão, eu não volto não Eu conheci o Oziel e pra casa não vou mais não Olha mozão, mozão, eu não volto não Olha mozão, mozão, eu não volto não Eu conheci o Oziel e pra casa não vou mais não Você não acreditou no que eu te falava Foi pelas ideias de uma amiga bem safada Hoje me ligou querendo voltar pra casa Porra nenhum eu tô partindo pra quebrada De F-800 lacrado de lacoste no rosto Aquele olhar que toda bandida adora Na garupa morena vai roubando atenção Em cima da 800 ela joga o popozão Olha mozão, mozão, eu não volto não Olha mozão, mozão, eu não volto não Eu conheci o Oziel e pra casa não vou mais não Olha mozão, mozão, eu não volto não Olha mozão, mozão, eu não volto não Eu conheci o Oziel e pra casa não vou mais não Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah